Olá amigos do canal, suplementos miscelizados, tudo bem com vocês? Sardes Aguiar falando diretamente de Dubai. Isso, Irléia Vasolini, exatamente da cidade do ouro, Dubai. Com certeza, nós estamos aqui nesse momento, né, através de um trabalho, um ano de trabalho feito pela OmniLife, nutrição celular. Nós estamos hoje aqui compartilhando e conhecendo realmente mais um país, mais um lugar maravilhoso e nós estamos na Avenida do Ouro, é isso mesmo, em Dubai. Então vocês podem visualizar, né, nós estamos aqui para contemplar a beleza de Dubai, com certeza. Levando para você, brasileiro, a nossa viagem, compartilhando com você um pouco do nosso trabalho, da nossa experiência, das nossas realizações. Estamos aqui, com certeza, realizando sonhos. Sardes Aguiar, o que você fala? Está feliz? Com certeza. Olha, muito simples, né, Sardes? Alcançarmos uma meta, podemos ajudar pessoas compartilhando saúde e qualidade de vida e também o negócio. E com tudo isso, estamos aqui, com tudo pago pela nossa empresa maravilhosa OmniLife. Não foi fácil. Realmente, tivemos que trabalhar muito, ajudando pessoas, mas é um trabalho, assim, gratificante. Não foi fácil, mas foi muito prazeroso. Por quê? Ajudamos muitas pessoas, né, com os nossos produtos e dando oportunidade de negócio também a outras pessoas. E com isso, nós qualificamos e ganhamos uma viagem. Estamos aqui em Dubai, fazendo a nossa rua de mel. Iniciamos com o meu resultado. Primeiramente, como uma consumidora. Estava, trabalhei 23 anos como cabeleireira e movimentos muito repetitivos, então adquiri muitos problemas de saúde. E aí, conheci através de um amigo e então comecei a fazer o uso como uma consumidora. E ali começou tudo. Você está por aí, Silvia, Ángeles e Jardes? Olá a todos. Não sou mexicana, sou brasiliana. Primeiro cruzeiro, primeira viagem. O primeiro cruzeiro, o primeiro viagem. Muito alegria no coração, muita gratidão mesmo por este momento tão especial. Sinto muita alegria no coração por esse momento tão especial. Foram momentos muito difíceis, passamos a campo. Necessidades, falta até mesmo momento do que comer. Foi muito difícil no início, ao passar a esse lugar para trabalhar, às vezes não tínhamos nem para comer. E hoje com OmniLife já podemos dizer que temos qualidade de vida. E hoje com OmniLife podemos dizer que temos qualidade de vida. Oi, gente, palestrando. Oi, gente. Vamos gravar um vídeo. Vamos. E aí, vamos. Eles não conseguiram ter dinheiro para calhar nossa porta e por as nações não voltaram. Mas isso, eu luto por nossa paz, sendo o pior do santo. As dificuldades, as lutas são para o nosso crescimento. Nos faz ser mais fortes, nos torna mais fortes. Com as dificuldades, quando temos certeza do que queremos, quando temos foco, as dificuldades não nos abalam. Faz nos sentir mais fortes ainda e alcançar, então, realizar os nossos objetivos para alcançar o nosso sonho. Porque muitas pessoas, às vezes, quando tem um obstáculo, pode ser uma razão para abandonar um grande sonho. E eu quero que lhes compartam a todos que sintieron eles em seu coração. Hace um ano atrás, quando não puderam viajar, e hoje estão no dia de hoje aqui. O que moviu para continuar? O que moviu vocês para vocês continuarem? Sim. Foi, foi realmente muito forte o que aconteceu. Foi realmente muito forte o que aconteceu. Naquele momento, o Ivan nos ajudou muito. Naquele momento, o Ivan nos ajudou muito, é o gerente brasileiro. Mas, enfim, não conseguimos por 15 dias. Não conseguimos por 15 dias. Não conseguimos a viagem. O viagem. E naquele dia, eu chorei muito, claro. Esse dia eu chorei muito. Uma viagem como Asia. Um viagem como Asia. Quem foi? Sabe como foi. Chorei muito naquele dia. Eu chorei muito aquele dia. Mas, no dia seguinte, eu precisava continuar. Mas, no dia seguinte, eu precisava continuar. Não podia parar. Não podia parar. E o que eu pensei? Eu agora vou para a próxima. E na próxima, eu estarei lá. Agora vou para a próxima. E na próxima, eu estarei lá. E então, eu busquei essa força no interior. E eu não deixei aquele momento me abater. E eu não deixei que aquele momento me abatiera, me derrumbara. Sim, eu sempre pensei. As dificuldades me fazem crescer. As dificuldades me fazem crescer. Exatamente. Porque quando eu busco ali alguma falha, algum erro, Para eu continuar, para eu ter força, para continuar, E eu vou crescer mais. E busco aquele erro, sim, para continuar e crescer, eu vou crescer mais. Tenho que buscar a solução. E não ficar no problema. E não ficar no problema. Jorando, murmurando. E aqui estamos nós. E aqui está nossa hora. Eu sempre digo que a essência de OmniLife para o sucesso, Desde a venda de um produto, ao crescimento de uma equipe, Ao acompanhamento com a equipe, é o amor. Quando se faz com o amor, com certeza as coisas acontecem. O amor é o próximo, sem querer nada em troca. Quando fazemos sem querer nada em troca, Quando fazemos com o amor, nós recebemos de volta isso. Com o amor. E aí, então, é onde nós temos o resultado da equipe trabalhar com o mesmo pensamento. Quando nós levamos essa mensagem, como diz o próprio logo da OmniLife, Gente que cuida de gente. Somos gente que cuida de gente.